Pega a palavra de Deus, por favor, você que está nos assistindo agora, compartilhe esse vídeo com alguém, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida dela, então compartilha aí com duas, três ou mais pessoas, seja um canal de bênção neste momento, Isaías capítulo 43, o que nós vamos ler está em Isaías 43, e o versículo é o versículo de número 1, vamos aprender um pouco hoje com o Senhor, a respeito da reconstrução da identidade, Jesus ele foi chamado de muitos nomes, chamaram Jesus de coisas que ele nunca foi, que ele nunca fez, mas Jesus nunca ficou confuso, nunca perdeu a identidade, porque Jesus sempre soube quem ele era, de onde ele veio, para onde ele ia, e o que ele deveria fazer, Isaías 43, vocês acharam aí? O que nós vamos ler está no versículo de número 1, eu leio e você repete, primeiro eu leio e você acompanha comigo, depois eu leio e você repete, diz assim, olha que coisa linda, mas agora, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, amém? Agora eu leio mais uma vez, e você repete com toda a força e com toda a fé do teu coração, mas agora, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, diga, eu sou de Deus, eu sou de Deus, se você crer que Deus vai falar com você através dessa palavra, desocupe as suas mãos, e vamos aplaudir aquele que te chama pelo teu nome, isso, vamos aplaudir ao Senhor Jesus e a sua palavra, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Todo-Poderoso, Deus bendito e Deus amado, olha que coisa linda, o seu povo te aplaude, te exalta e também te glorifica Senhor, e ninguém aqui está aplaudindo o homem, os aplausos são para o Senhor e para a sua palavra, e então vem o Senhor agora com o teu poder e com o teu Espírito Santo, toma o lugar do pregador, toma os lábios do mensageiro, fala com cada pessoa que está te aplaudindo aqui na sede estadual da Paz e Vida, no estado do Rio de Janeiro, e cada pessoa que está nos assistindo agora ao vivo, cada pessoa que vai assistir esse vídeo Senhor, fala com esta pessoa agora, e que a sua palavra vá Senhor, e produza o resultado, para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, diga amém? Podem se tomar assento por favor? Pode se assentar? Você que está em casa, se estava de pé para orar, pode se assentar também? Desde que nascemos, nós passamos por um processo que vai seguir toda a nossa vida, e o tempo todo, que é a escolha do nosso nome, muitos pais já escolhem o nome dos seus filhos, antes mesmo de eles nascerem, antes mesmo de eles existirem, é verdade ou não é? Sim ou não? E esse nome vai nos acompanhar para o resto da nossa vida, nome está muito relacionado a identidade, nome está muito relacionado a personalidade, nome está muito relacionado a propósito de vida, o nome está muito relacionado a existência, e pelo nosso nome é que nós seremos chamados, é pelo nosso nome que nós seremos homenageados, é pelo nosso nome que nós seremos lembrados, e alguns estudiosos dizem, que a palavra mais bela que a pessoa pode ouvir, é o seu próprio nome, e Deus sabe disso muito bem, Deus compreende muito bem a importância de chamar uma pessoa pelo nome, porque Deus sabe a relevância que isso tem para ela, sabe quando uma pessoa é considerada muito importante? Imagina aquela pessoa que é considerada muito importante, e de repente essa pessoa chega para você, e te chama pelo seu nome, e você diz assim, poxa, o fulano é tão conhecido no Brasil e no mundo, e sabe o meu nome, é assim ou não é? O fulano está cercado por tantas e tantas pessoas, mas não é que ele me chama pelo meu nome? Não é verdade Esther? A pessoa gosta de ser chamada pelo nome, e Deus sabe disso, e é por isso que Deus não chama ninguém de apelido, Deus não chama ninguém de um codinome, Deus não chama a pessoa pelo que ela está passando, e nem por aquilo que ela está fazendo, Deus chama a pessoa pelo nome, porque Deus olha para aquilo que você é, e não para aquilo que você faz, ou aquilo que você tem. Quer ver uma prova disso? No livro do profeta Isaías, capítulo 49, quem está nos assistindo aí, acompanhe por favor também, Isaías 49, versículo 15, Deus disse assim, Pode porventura uma mulher, uma mãe, esquecesse do seu filho, do filho que cria, do filho do seu ventre, Pode uma mulher esquecer, do filho que ela gerou? Aí Deus vai dizer assim, mas ainda que essa se esqueça, Eu todavia não esquecerei de ti, porque te tenho gravado na palma da minha mão, Deus tem o seu nome gravado na palma da mão dele, Toda vez que ele olha para a palma da mão, ele se lembra de você, não do que você fez, nem do que você deixou de fazer, mas ele lembra de quem você é, e ele te chama pelo teu nome. Quer aplaudir a Jesus? Pode aplaudir. Então diga assim comigo, eu tenho um Deus, que me chama pelo meu nome. Mais uma vez, diga comigo, eu tenho um Deus, que me chama pelo meu nome. Você que está me assistindo agora aí, meu amigo, minha amiga, diga a mesma coisa, eu tenho um Deus, que me chama pelo meu nome. Existem pelo menos, três tipos de troca de nome. E quando a pessoa tem o seu nome mudado, é como se ela mudasse a sua existência. Quando a pessoa muda o nome, é como se ela mudasse a sua identidade. E às vezes até, é como se ela mudasse o seu propósito de vida. Existem pelo menos, três tipos de trocas de nome. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. O primeiro tipo, é quando a pessoa troca o seu próprio nome. O segundo, é quando outros, é quando terceiros, mudam o seu próprio nome. E o terceiro, é quando Deus, muda o seu próprio nome. Vamos aprender isso? Se você tiver caneta e papel, anote para você não esquecer mais. Se não tiver, tudo bem. Você que está em casa, nos acompanhando agora ao vivo, se você tiver caneta e papel, anote para você não esquecer mais. Então, a primeira forma de troca de nome, é quando a pessoa muda o seu próprio nome. Gente, e muitas pessoas, têm perdido a personalidade, porque elas têm trocado os seus próprios nomes. Isso aconteceu com uma mulher chamada Noemi. E eu quero mostrar isso para você, na palavra de Deus. Mas antes eu me lembro de um caso, que eu quero compartilhar com vocês. Há um tempo atrás, eu fui visitar a minha mãe, e saindo da casa da minha mãe, eu encontrei o meu irmão no caminho, voltando para casa, encontrei meu irmão. E meu irmão, conversando com o rapaz, ele me disse assim, eu vou te apresentar o meu irmão. Isso foi antes da pandemia. Então, eu estendi minha mão para o rapaz, e disse, prazer, eu sou o Alexandre. E o rapaz, imediatamente, estendeu a mão para mim, e disse assim, prazer, eu sou o Jacaré. Aí eu disse, como é? Prazer, eu sou o Jacaré, mas qual é o seu nome? Não pode me chamar de Jacaré, porque todo mundo me chama de Jacaré. Na palma da mão de Deus, não está escrito Jacaré. No livro da vida, não está escrito Jacaré. Deus escreve e te chama, pelo teu nome. Amém? Vá comigo, por favor, em Ruth, capítulo de número 1. Vamos lá comigo. Livro de Ruth, você que está com a palavra de Deus. Capítulo de número 1. Versículo de número 1. Acompanha aí comigo, por favor. Ruth 1, versículo de número 1, diz assim, E sucedeu, nos dias em que os juízes julgavam, houve, uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moab. Ele, e sua mulher, e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimelec, e o nome de sua mulher, Noemi, e o nome dos seus dois filhos, Malon e Quilion, e frateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moab, e ficaram ali. Essa Noemi, vivia muito bem, em Belém de Judá. Casada com Elimelec, tinha dois filhos, tinham posses, tinham terras, era de uma família próspera, e de repente, quando chega a fome, naquela terra, chega seca, a Noemi, juntamente com o seu marido, juntam o que podem carregar, e se mudam, para as terras de Moab, movidas por impulso, por emoção, sem pedir uma direção a Deus. E ficam ali, nos campos de Moab. Um tempo depois, Elimelec vai morrer, e ela vai ficar viúva. Os seus dois filhos, vão se casar? Um casa com uma mulher chamada Ruth, e o outro com uma mulher chamada Orva. Só que um tempo depois, os dois filhos vão morrer também. E essa mulher fica desesperada, porque ela está perdendo, tudo que ela tinha na vida. Tudo que tinha importância para ela, ela está perdendo. Ela perdeu o caso, ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ela perdeu a paz, ela perdeu a estabilidade. E de repente, a Noemi, vai ficar sabendo, vai receber notícias, que a crise havia passado, que a fome havia acabado, e que o Senhor estava abençoando o seu povo novamente. Quando ela ouve isso, ela resolve voltar para casa. Ela resolve voltar para as terras de onde ela saiu. Só que ela saiu cheia, agora ela volta vazia. Ela saiu de cabeça erguida, agora ela volta cabisbaixa. Ela saiu com tudo, e agora ela volta com nada. E quando a Noemi volta, triste, desamparada, as pessoas que antes conheceram a Noemi por cima, agora vão conhecer a Noemi por baixo. As pessoas que antes conheceram a Noemi como cabeça, agora vão conhecer a Noemi como cauda. E a Noemi está voltando, e as pessoas olham para ela, o impacto da perda foi tão grande, que as pessoas nem conseguem reconhecer. E vão dizer assim, é essa a Noemi? É a Noemi que nós conhecemos? Aquela que saiu daqui? Gente, olha a resposta que a Noemi deu. Você que está me assistindo, meu amigo, minha amiga, olha a resposta que a Noemi deu. Rude capítulo de número 1, versículo de número 19, acompanha aí comigo por favor. Diz assim, assim pois foram ambas, Noemi e Rude, até que chegaram a Belém, e sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta a Noemi? Nem reconhecem mais. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque, grande amargura me tem dado todo poderoso. Quer dizer que ela está mudando o próprio nome. O nome dela é Noemi. Mas por causa das circunstâncias da vida, por causa das decisões erradas, por causa dos resultados que ela está tendo, ela entra numa crise de identidade. E já não sabe mais quem ela é. Já não sabe mais de onde ela vem, nem para onde ela vai, e qual é o seu propósito de vida. E ela vai dizer, não me chamem mais Noemi. Sabe o que significa o nome Noemi? Noemi significa agradável e doce. Ela vai dizer, não me chamem mais Noemi, porque eu não sou mais aquela mulher agradável e doce. Eu não tenho mais aquela vida agradável e doce, que um dia eu tive. Me chamem de Mara, porque Mara significa amarga. Mara significa amargura. Talvez um dia, sua vida foi agradável e doce. E talvez hoje, você esteja vivendo uma vida amarga. Mas isso é só uma circunstância. Isso é só um resultado. Não é você. Tudo pode mudar. Deus não te chama por aquilo que você está passando hoje. Deus te chama por aquilo que você é. E Ele pode mudar a tua vida. Em nome de Jesus. Quer aplaudir Jesus? Pode aplaudi-lo. Sabe uma coisa interessante aqui? A Noemi coloca a culpa em Deus. Você percebeu que ela está colocando a culpa em Deus? Deus não tem nada a ver com esse negócio. O que ela está vivendo, foi resultado de uma escolha errada. O marido escolheu errado. Ela teve que seguir o marido. E agora está passando por isso. E agora entra numa crise de identidade, quer mudar o próprio nome. E quantas pessoas têm trocado os seus nomes? Para fracassado. Para incapaz. Para desempregado. Não, não. Isso pode ser uma circunstância. Não é você. Você não é um erro. Você não é um aborto. Você não é um fracasso. Deus te chama pelo teu nome. E creia que tudo pode mudar. Em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome dEle? Diga comigo assim. Tudo pode mudar. Diga com fé. Diga. Tudo pode mudar. Quem está nos acompanhando agora em casa. Diga aí você também. Tudo pode mudar. O segundo tipo de troca de nome. O primeiro nós acabamos de falar. E o segundo tipo de troca de nome. É quando outras pessoas mudam o seu nome. Nós vimos que o primeiro é quando você mesmo começa a mudar o seu nome. Por causa das circunstâncias da vida. E o segundo é quando outras pessoas mudam o seu nome. E muita gente tem perdido a personalidade. Porque tem deixado que outros mudem os seus nomes. A forma como lhe chamam. Como se dirigem a você. Isso aconteceu com Gideão. Mas Gideão não permitiu que as pessoas mudassem o nome dele. Porque Deus chamava Gideão pelo nome. Ainda dizia com ele. Você é um varão valoroso. Mas os conterrâneos de Gideão. Não chamavam ele assim. Eu quero mostrar isso para vocês. Vá comigo por favor. Em Juízes capítulo de número 6. Versículo de número 30. Vamos lá. Juízes. Capítulo de número 6. Quem está em casa. Nos acompanhando agora ao vivo. Vamos lá. Juízes 6. Versículo de número 30. Acompanhe comigo por favor. Diz assim. Então os homens daquela cidade. São conterrâneos de Gideão. E muitos até se diziam amigo deles. Então os homens daquela cidade disseram a Joás. Joás era o pai de Gideão. Põe para fora o teu filho. Para que morra. Pois derribou o altar de Baal. E cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse. A todos os que se puseram contra ele. Contendereis vós por Baal. Livrar o rei vós. Qualquer que por ele contender. Ainda esta manhã será morto. Se é Deus. Por si mesmo contenda. Pois derribaram o seu altar. Versículo de número 32. Aqui que eu quero chegar com vocês. Diz assim. Pelo que? Naquele dia. Chamaram. Lhe chamaram. Jerubal. Dizendo. Baal contenda. Contra ele. Pois derribou. O seu altar. O nome dele é Gideão. Mas eles estão chamando de. Jerubal. O nome Gideão. Quem que estiver anotando. Anote isso. Significa. Guerreiro poderoso. Estão chamando ele de. Jerubal. Que significa. Baal. Te destrua. Se Deus me dá um nome. Eu não vou receber rótulos de ninguém. Se Deus me dá um nome. Se Deus quer vitória para mim. Eu não vou receber rótulos. Que tragam derrota. Para a minha vida. Glória a Deus. Se Deus te deu um nome. Você não vai aceitar. Que as pessoas. Te deem rótulos. Que tragam derrotas. Para a tua vida. Em nome de Jesus. Quer aplaudir o nome dele? Pode aplaudir. Diga assim então. Eu tomo posse. Eu quero mostrar para vocês. Quatro homens de Deus. Que tinham nomes muito importantes. Mas mudaram os nomes deles. Isso é uma estratégia do inimigo. Na vida da pessoa. Vai comigo por favor. No livro do profeta Daniel. Daniel capítulo de número 1. Quatro homens de Deus. Homens cheios do Espírito Santo. Cheios de sabedoria. Mas que tiveram os seus nomes mudados. Daniel capítulo de número 1. Esses homens ainda jovens. Foram transportados de Judá. E foram levados. Até a Babilônia. Para servir o rei Nabucodonosor. E na Babilônia. Esses homens terão. Os seus nomes mudados. Veja comigo isso. Daniel capítulo de número 1. Versículo de número 6. Vamos lá. Quem está em casa. Acompanha aí comigo também. Daniel. Capítulo de número 1. Versículo de número 6. Diz assim. E entre eles se acharam. Dos filhos de Judá. Daniel. Ananias. Misael. E Asarias. Os nomes que eles receberam. De seus pais. Nomes importantes. E eram homens de Deus. Mas esses nomes foram mudados. Veja comigo. Versículo de número 7. E o chefe dos eunucos. Lhes pôs. Outros nomes. A saber. A Daniel. Pôs o nome de. Belte e Sazar. Ananias. O nome de Sadraque. E a Misael. O nome de Asarias. E a Misael. O nome de Mesaque. Perdão. E a Asarias. O de Abide. Nego. Olha que coisa interessante. Daniel. Recebeu o nome. Esse nome do seu pai. E Daniel. Significa. Deus. É meu juiz. Na Babilônia. Mudaram o nome dele. Para Belte e Sazar. Que significa. Príncipe. De Baal. Ananias. Significa. Iavé. O Senhor. É misericordioso. Mudaram o nome dele. Para Sadraque. Que significa. Amigo do rei. Mas rei. Com letra minúscula. Não é amigo do rei. Dos reis. Amigo do rei da terra. Misael. Esse nome. Significa. Quem é como Deus. Na Babilônia. Mudaram o nome dele. Para Mesaque. Que significa. Quem é como Deus. Lua. Olha a diferença. Azarias. Azarias. Significa. Deus. É meu. Socorro. Mudaram o nome de Azarias. Para. Abidinego. Que significa. Servo de nego. Ou servo. De mercúrio. Veja bem. Homens de Deus. Que estão sendo chamados. Por nomes. Diferentes. Nomes. Que não representam. O que eles são. Mas que representam. O que as pessoas. Pensam. A respeito deles. Nomes. Que não representam. O que eles são. Diante de Deus. Mas o que representa. O que as pessoas. Pensavam. A respeito. Deles. Vocês estão entendendo. Até aí. Sim ou não. E tem tantos. Cristãos. Que acabam. Sendo difamados. E aceitando. Nomes. Ridículos. Proferidos. Contra eles. É verdade. Ou não é. Sim ou não. Mentiroso. Caloniador. Adúltero. Mal pagador. Improdutivo. E tantas outras coisas. Não aceite. Ser chamado. Por esses nomes. O Senhor. Te chama. Pelo teu nome. O nome. Que está escrito. Na palma. Da mão dele. Que representa. O que você é. E não. O que as pessoas. Querem. Que você seja. Em nome de Jesus. Quem aplaudiu. Pode aplaudir. Diga comigo. Assim mais uma vez. O Senhor. Me chama. Pelo meu nome. Diga aí. O Senhor. Me chama. Pelo meu nome. Vai ter certeza disso. Você que está me assistindo em casa. Aí diga a você também. O Senhor. Me chama. Pelo meu nome. Talvez alguém pode te chamar. De emprestado. Alguém pode te chamar. De ingrato. Pode te chamar. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. O Senhor. Que te criou. O Senhor. Que te formou. Ele te chama. Pelo teu nome. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais o nome dele. Porque ele merece. Nós aprendemos que a primeira forma. De ter o nome mudado. É quando a pessoa muda o seu próprio. A pessoa muda o seu próprio. Nome. A segunda forma é quando. Outros mudam o seu nome. Isso aí. Você em casa está entendendo também. E a terceira forma. Isso aqui é maravilhoso. É quando Deus. Muda. O seu nome. A primeira é quando você muda o seu nome. Normalmente. É uma crise de identidade. A segunda. É quando os outros mudam o seu nome. E te chamam por aquilo que eles esperam que você seja. Ou aquilo que eles acreditam de você. E a terceira. É quando Deus. O Todo-Poderoso. Ele mesmo. Muda. O seu nome. Vamos ver isso na palavra de Deus. Quando Deus faz isso minha gente. Não é para difamar. Deus não muda o nome de uma pessoa para difamar. Nem para abater. Quando Deus muda o nome de alguém. É para elevar a autoestima da pessoa. E para dar a ela certeza de um propósito. Dar a ela certeza da vitória. Eu vou mostrar isso para você na palavra. Gênesis capítulo 17. Vamos lá comigo no versículo de número 4. Esse homem há mais de 75 anos. Era conhecido por muitos. Pelo nome de Abrão. Um homem conhecido. Famoso na sua época. Homem rico. Próspero. Bem sucedido. E era conhecido pelo nome de Abrão. Mas Deus decide mudar o seu nome. Gênesis 17. Versículo de número 4. Olha comigo. Acompanhe comigo. Diz assim. Diz assim. Vamos ler o versículo 3. Que você vai entender melhor. Pega melhor o contexto. Diz assim. Então. Caiu Abrão sobre o seu rosto. E falou Deus com ele. E falou Deus com ele dizendo. Quanto a mim. Eis o meu conserto contigo. A minha aliança. A minha aliança. O meu pacto contigo. E serás o pai. De uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão. Mas Abraão será o seu nome. Porque por pai de multidão. De nações. Te tenho posto. E te farei frutificar. Grandissimamente. E te farei nações. E reis sairão de ti. Oh glória a Deus. Estabelecerei o meu conserto. Entre mim e ti. E a tua semente depois de ti. Em suas gerações. O conserto perpétuo. Para te ser a ti por Deus. E a tua semente depois de ti. Deus está mudando o nome dele. Mas logo em seguida. Está fazendo uma promessa para ele. Está confirmando a vitória. Glória a Deus. Aí Deus chama a esposa de Abrão. Isso aqui é maravilhoso. Quando Deus faz a obra na vida de um homem. Deus faz a obra na vida da esposa também. Se Deus faz a obra na vida da esposa. Ele faz a obra na vida do marido também. Deus gosta de trabalhar com o casal. Com a família. Deus gosta de trabalhar com gerações. Deus não vai mudar o nome de Abrão. Abençoar Abrão. E deixar a sua esposa de lado. Não. Da mesma forma que Deus vai abençoar Abrão. E mudar o nome dele. Ele chama a esposa e diz. Abrão. Agora eu vou mudar o nome da sua esposa também. Eu estou mudando a tua vida. Mas eu mudo a vida da tua esposa também. Porque quando eu entro na tua vida. Eu abençoo toda a sua família. E a sua descendência. Oh glórias. Quer aplaudir Jesus? Pode aplaudi-lo. Olha o que Deus vai dizer no versículo 17. Ou melhor. Versículo 15. Gênesis 17. Versículo de número 15. Diz assim. Disse Deus. Mas a Abraão. Agora não é mais Hebrão. Abraão. Significa o quê? Nova criatura. E Sarai. Sarai. Tua mulher. Não chamarás mais. Pelo nome de Sarai. Mas Sara. Será. O teu nome. Abraão significa. Pai das alturas. E Deus muda o nome dele para Abraão. Que significa pai de multidões. Sara. Significa contenciosa. E Deus muda o nome dela. Para princesa. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome dele? Quando Deus muda o nome é para elevar. Diga bem. O nome Jacó significa suplantador. Enganador. Aí Deus muda o nome dele para Israel. Que significa aquele que luta com Deus. Quando Deus muda o nome de alguém. É para elevar. Diga glória a Deus. Simão Pedro era conhecido assim. Conhecido como Simão. E Jesus certa vez chamou Simão Pedro. Juntamente com outros discípulos. É uma passagem muito conhecida. E Jesus perguntou assim. O que as pessoas andam falando de mim por aí? Bem que Jesus sabia. Mas queria ouvir deles. Aí eles falaram assim. Ah Senhor. Uns dizem que o Senhor é Jeremias. Outros dizem que o Senhor é João Batista. Dizem que o Senhor é Elias. Ou um dos profetas. Aí Jesus diz assim. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí eles se calaram. Ninguém falava nada naquele momento. Aí Pedro disse assim. Eu digo que tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz. Muito bom Simão Barjonas. Porque não foi pai nem filho quem te revelou isso. Não foi sangue nem carne quem te revelou isso. Mas o Espírito do meu Pai. Que está no céu. Aí Jesus disse assim. Agora eu digo que tu és Petros. Pedro. Fragmento de rocha. E sobre esta pedra. Edificarei a minha igreja. Glória a Deus. Jesus é a rocha. E Pedro é o fragmento de rocha. Quem está em Cristo. Também é um fragmento de rocha. Vamos aplaudir ao nome dele. Se você está em Cristo. Você é um fragmento de rocha. Todos que já entregaram a vida para Jesus. Estão na presença dele. Tem o nome escrito. No livro da vida. Lá no livro da vida não entra. Não entra apelido. No livro da vida. Não entra com o dinome. Porque o Senhor te chama. Pelo nome. Mas todos nós. Todos que entregarem a vida para Jesus. Um dia terão seus nomes mudados. E eu vou mostrar isso aqui para você. E é o próprio Deus que um dia vai mudar o meu nome. Eu não sei como ele vai me chamar. Mas eu sei que é bom. Não sei como ele vai te chamar. Ele disse. Mas eu sei que é bom. Eu não sei como ele vai te chamar. Mas eu sei que é bom. Eu não sei como ele vai te chamar. Você que está me assistindo agora aí. Mas eu sei que é bom. Vamos ver isso. Apocalipse capítulo de número 2. Livro de Apocalipse. Olha que já foi direto no livro. Capítulo de número 2. Versículo de número 17. Olha que maravilha. Que revelação que Deus nos dá aqui. Apocalipse capítulo de número 2. Versículo 17. Versículo 17. Acompanha aí comigo também. Você que está em casa. Quem tem ouvidos ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Darei eu a comer do maná. Escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca. Essa pedra representa a vitória. Oh glórias. E na pedra um novo nome escrito. O qual ninguém conhece. Senão aquele que o recebe. Um dia. Como Deus mudou o nome de Abraão. Ele vai mudar o teu nome também. Vamos aplaudir o nome dele. Por favor se coloque de pé. Você que está aqui na igreja. Se coloque de pé. Deus me chama pelo meu nome. Deus quer te chamar pelo teu nome. Mas olha o que ele está dizendo. Há o que vencer. E para vencer o mundo. Você precisa usar a fé. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Jesus disse. No mundo tereis aflições. E como há aflição neste mundo. Mas ele disse. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu. Com ele. Você também consegue vencer. Você precisa entregar a sua vida para ele. E fazer hoje uma aliança com o Senhor Jesus. Se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus. E recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Ergue a sua mão direita assim ao céu. Que nós vamos orar por você. Você que ainda não entregou a vida para Jesus. Mas hoje quer recebê-lo. Dá um sinal assim para o céu. Pastor eu quero. Eu quero hoje fazer uma aliança com Jesus. Dá para vir aqui na frente. Vou fazer uma oração. Vem, vem também. Quer entregar a vida para Jesus. Vem aqui para frente. Nós vamos orar por você. Glória a Deus. Hoje tem festa no céu por sua causa. Mais alguém para Jesus? Pastor um dia eu fiz isso. Um dia você entregou a sua vida para Jesus. Você estava no caminho. Mas por algum motivo você acabou se afastando. Se você chegou aqui afastado ou afastada. Mas hoje quer voltar para Jesus. Ergue também a sua mão direita. Assim para o céu. Que nós vamos orar por você. Você que estava sem igreja. Sem pastor. Não congregava mais. Mas nesta noite. Quer renovar a sua aliança com Deus. Dá um sinal assim para o céu. Que nós vamos orar por você agora. Isso. Venha meu amigo. Venha. Venha aqui para frente. Nós vamos orar por você. Hoje tem festa no céu por sua causa. Ele te chama pelo seu nome. Pode vir. Venha. Venha. Você que está me assistindo agora em casa. Na delegacia. No presídio. Você que ouve essa mensagem através da rádio. Quer entregar a sua vida para Jesus. Onde você está. Ergue a sua mão direita ao céu. Que nós vamos orar por você também. Eu vou me ajoelhar para fazer esta oração. Se você puder se ajoelhe também. Você que está em casa. Vai entregar a vida para Jesus. Se ajoelhe onde você está neste momento. Põe a sua mão direita. Sobre o seu coração. E ore assim comigo. Meu Deus. E meu Pai. Eu reconheço. A Jesus Cristo. Como o meu único. Suficiente. Exclusivo. E eterno Salvador. Diga. Meu Deus amado. Meu Deus bendito. E recebe. E escreve agora. O meu nome. No livro da vida. Muda Senhor. A minha vida. Em nome. Do Senhor. Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus. E nosso Pai. Todo poderoso. Aqui estão seus filhos e filhas. Diante do altar. Como também está aí. O seu filho. A sua filha. Que em casa. Na delegacia. No presídio. No quartel. Neste momento. Está entregando a vida para Jesus. Ou voltando para Jesus. Perdoe todos os seus pecados. Apague todas as suas iniquidades. Derrama do teu amor. E da tua graça. Sobre a vida do seu filho. E da sua filha. Reconstrói a vida desta pessoa. Restitui o que foi perdido. Restitui o que foi perdido. Restaura a vida desta pessoa. Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Dá um novo nome. Um nome de honra. Um nome de dignidade. Um nome de respeito. Em nome do Senhor Jesus. Nós assim te pedimos Senhor. E crendo. Nós já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. E todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto